Amanhã, quanto mais sobre o verão, hein, Chico? Tá bom, 35 graus e eu falando de fim de outono, né? Tô esperando uma nevasca por aqui. Uma nevasca. Obrigado, Jaqueline. Michele, as últimas notícias aí de São Paulo. Ô, Chico, eu me despeço aqui com informação importante. Hoje é o prazo limite para que trabalhadores de carteira assinada de todo o país recebam a segunda parcela do décimo terceiro. Essa segunda parte representa metade do salário que o funcionário ganha, mas com todos aqueles descontos, né, como imposto de renda e INSS. Portanto, ela será menor que a primeira parcela, que teve de ser paga até 30 de novembro. Boa semana a todos. Aqui em Brasília, a expectativa para a oficialização da redução do intervalo mínimo de aplicação da vacina de reforço contra a Covid de cinco para quatro meses. O anúncio foi feito no sábado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas não foi publicado no Diário Oficial de hoje. Deve ser em nota técnica. E logo mais às 11 horas, o ministro deve anunciar medida de cooperação humanitária internacional no enfrentamento à Covid-19. Um ótimo dia e excelente semana para todo mundo. Me despeço com repercussões da vitória de Gabriel Boric no Chile. O peso chileno chegou a cair 3% nas negociações antes da abertura do mercado por lá hoje. No entanto, associações empresariais chilenas já fizeram o aceno para buscar caminhos com Boric. Boa semana a todos. E o Papa Francisco criticou homens que cometem violência contra mulheres. Nas palavras dele, esses homens se envolvem em algo quase satânico. Francisco disse em um programa de TV italiano que é uma atitude humilhante que tira vantagem de pessoas que não podem se defender. É a atitude covarde também. Até amanhã, gente. Grande Papa Francisco. Obrigado, Cecília. Bom, agora vem aí a Ana Maria Braga, que está preparando hoje uma surpresa para homenagear os 70 anos das telenovelas. A gente volta a se encontrar amanhã. E coragem, porque hoje é segunda-feira. Até amanhã. Obrigado. Bom dia, Brasil. Oferecimento Fiat.